O governo de São Paulo decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe no Estado. É inicialmente previsto para abril, o mutirão agora começará dia 23 de março e o motivo é o Covid-19, o novo coronavírus. A antecipação da campanha foi anunciada durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. As doses contra o vírus da gripe comum, prevista para abril, serão aplicadas já a partir do dia 23 de março. Antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha. Por que fazer a campanha e por que recomendar a vacina? Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro glipal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Davi Wipp destacou a importância da população mais vulnerável ser vacinada, o que inclui crianças, gestantes, idosos, imunodepressores e profissionais da saúde. No caso do Covid-19, que não tem vacina ainda, as autoridades de saúde dizem que o país tem boas condições de enfrentar um possível surto. E que o exame de proteína C-reativa, o chamado PCR, é ágil e detecta o vírus em algumas horas. Além do PCR, existe o exame de metagenoma, que demora até três dias e é mais caro. Custa, em média, R$ 1.500. O primeiro paciente confirmado no Brasil é um homem de 61 anos morador de São Paulo e que voltou recentemente de uma viagem à Itália. Ele segue isolado em casa e cerca de 30 pessoas com quem ele teve contato também seguem monitoradas. O uso de máscaras não é obrigatório para a população em geral. Os médicos só recomendam que a proteção seja usada por quem já estiver com algum sintoma ou já doente e pelos profissionais da área da saúde. Mesmo assim, a procura disparou e o produto se esgotou em quase todas as farmácias de São Paulo. Além de não ter as máscaras, muitas drogarias não têm previsão de reabastecimento do produto. Outro item que anda sumido das prateleiras é o álcool em gel. Mas assim como a máscara, o famoso alquinho nas mãos não é obrigatório. Pode ser substituído e com grande eficácia por água e sabão. No geral, a taxa de mortalidade do Covid-19 é baixa em relação a outras síndromes respiratórias. 3,4%. Só cresce em pacientes com mais idade, chegando a 15% entre os idosos com mais de 80 anos. Ao todo, no Brasil, 132 casos suspeitos da doença estão sendo monitorados. Entre as dicas de prevenção estão cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, evitar tocar em mucosas como olhos, nariz e boca, higienizar regularmente as mãos com álcool ou sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal. O paciente com tosse, com febre, fica em casa. Ele fica em casa para ser hidratado, boa alimentação e repouso. Deverão procurar os serviços de saúde aqueles que apresentarem algum desconforto respiratório. Quais são as orientações? O indivíduo tem febre? Fica em casa. Essa febre foi e voltou? Sinal eventual de uma complicação bacteriana. Procura o atendimento primário. Desconforto respiratório? Aumentou o número de respirações por minuto? Nós respiramos 20 vezes por minuto e média. Aumentou. Começou a ter tiragem, dificuldade para respirar, procura o serviço de saúde.